Uou! Bem-vindos assistidores e assistidoras ao canal! Muzinho, quem você traga? O canal da emoção do Empires? Sim, diga sim, hoje vamos estar fazendo análise dos novíssimos trajes sensacionais dos bonecrinhos aqui, a Atena, Drake, Tongue e a Laze, pra lá de maravilhosa novidade, muito nova aqui no nosso charmoso Empires. Antes de nós, eu não quero comprar nada, eu sou pobre. Antes da gente fazer propriamente dita análise, quero deixar um aviso aqui. Já estamos no recesso de Natal e Ano Novo, então os quadros Muzinho Guerreiro Comigo e também o quadro Empires Debate, Alegria da Família Brasileira, até segunda ordem, estão suspensos. Porque esta época de a gente encher a cara, né, tomar o máximo possível de bebidas alcoólicas e dirigir, brigar com os familiares, arrumar encrenca no trabalho, entre outras tantas habilidades aí sensacionais que dá pra tu estar praticando ao consumir excessivamente bebidas alcoólicas, seja ela qual for, aprecie aquela de sua preferência e arrume bastante confusão, sem sombra de dúvidas. Se não for pra acordar bêbado aí numa valeta, nem começa. Vamos então ver aqui qual é essa miguelagem brava aqui, Muzinho, cobra combatendo a miguelagem. Vamos ver qual é que é o golpe da vez, o golpe tá aí, cai quem quer. A primeiríssima aí, Atena, um dos melhores debuffers de defesa do nosso charmoso Empires, que tem aqui o miguezão que dá ali 41% negativo e a cada vez que o inimigo leva uma porradinha, é mais, menos, é menos 4 a mais, ou seja, no primeiro acerto ficará com 45% negativo na defesa. Dá um daninho ali, 305% novos inimigos próximos, o debuff é pros 3 e dá um dano a mais se o inimigo for red. Vamos ver como é que ficou aí. Pô, nem pra mudar o desenho de lugar, só desenhar ali por cima. É ESG, tá porco aqui o troço, hein? Enfim, o dano aqui diminuiu, o debuff na defesa é o mesmo, 41% e vai aumentando negativamente cada vez que o inimigo é atingido. Diminuiu a duração, é só 3 turnos, na forma original são 4, né? Sim, sim, como não, 4 turnos, agora decaiu. Mas tem um tchananã aqui interessantíssimo para a gente fazer uma análise aprofundada. Confira comigo no replay. Todos os inimigos de fogo ganham 34% de defesa negativo, né? Contra gelo, por 3 turnos. É uma forma bem porca, bem horrível aí de tu tá fazendo um debuff elemental. Praticamente só útil aí para macetar titãs, porque não é em todos os inimigos, é só os inimigos vermelhos que vão perceber a redução elemental ao gelo. Segundo detalhe, a porcentagem é asquerosa, sendo que outros heróis que fazem essa atividade ali é frida. Rei Arthur, até o 3 estrela lá, o Nordre, é em 3 alvos e é 54%. E é em qualquer inimigo, não precisa ser só fogo, então habilidade aqui podre de fedorenta, asquerosa. E o vínculo elemental aqui bem bacana, 500% de ataque e de defesa por 6 turnos. Para tuas aliados de gelo bem forte aqui. Então, esse traje aqui é só para o cara que não tem frida, não tem Nordre, não tem Rei Arthur, ele não tem nada. Não tem o caso, não tem o carro. Se ficar comigo é porque gosta. Bem ruim aqui o traje, mas para quem não tem pode ajudar bastante, né? Mas é uma bosta aí o traje da Atena, lamentável. Quem não tem cão aí, caça com a Atena e tenta debufar do jeito que der. Não é só para titã aí, senão é horrível. Drake Fong aqui perdeu a quantidade de ataque, era 270, agora está 240. Ficou com o Chaco mais curto, além de que passou um gelzinho bem duvidoso. Esse gelzinho, acho que vai numa boate. Enfim, vamos ver aqui outros detalhes. A cegueira aqui aplicada era de 35%. Opa, foi para 50 por 3 turnos também, 3 turnos. Cegueira é uma porcentagem bem alta aqui, hein? Apesar de ter uma redução significativa no dano, no macete, vai controlar bem melhor a partida. Uma cegueira alta em 3 alvos também. Novos inimigos próximos, isso em 3 alvos aí, cegueira por 3 turnos de 50% elevado. Muito interessante, ele fica da classe que revive e percebe aqui os bônus de traje dos heróis de mesa é bem fraco. Os do centro de treinamento é bem interessante, principalmente o bônus de mana é só 1%. Mas fica melhorzinho aqui, ficou bom o Drake Fong aqui, vai controlar uma partida com elegância. Quem não tem o Drake Fong, quem já tem, não paga a pena só por isso aqui. O Drake Fong é um herói bacaninha aí pra compor, principalmente uma defesa. Dá pra usar bem aí quem tem leônidas com traje também, macetar por cima dá bastante dano. Convocar só por causa desse traje já não paga a pena. Bem razoável, puxado pra ruim. E a nossa Lásia aí, velha da guerra, 462 perdeu 50% de dano. E aí botava o debuff aqui, bem fraquinho, 24% por 3 turnos, em 3 alvos. O que ela faz agora? Reduz o mana, ó, do alvo dos inimigos próximos em 20%. Ela já dá uma quebradinha na espiragorizada. É bom pra dar uma segurada no Tchã aí. Pessoal que tá quase ativando tu plaf e bota os mesmos, 24% em 3 turnos, né? Tu perde 54% de dano aqui na skill, no alvo. Agora, não, agora ela dá em 3, antes ela só em 1. Menos os alvos próximos e vai tirar 20% do SP. Também boa pra controlar o jogo. Sempre interessante aí tu te atentar no detalhe pra não ficar com a equipe broxa, né? O que é uma equipe broxa, por exemplo? Tens essa Lásia aqui e queres utilizar pra quebrar aqui o SP, né? Já perde aí uma grande porcentagem de ataque. Aí tu vai utilizar com vela e, sei lá, outros heróis migueleiros aí, azuis. Aí tu chega lá naquele momento de extrema emoção, carrega todos os heróis e começa a ativar habilidades especiais infinitamente e não mata ninguém. Neste momento tu vai perder a partida, porque até tu carregar de novo, os teus atacantes vão ativar e tu vai começar a tomar a esquerda na cabeça e vai morrer. Atenção a esse detalhe aí. Pessoal que gosta muito de upar heróizinho miguelento, presta uma atençãozinha a mais. Mas ficou... A Lásia aí também ficou razoável, puxado pra rua, hein? Tu quebrar um SP sempre ajuda aí, em algum caso. Ficou todos razoáveis aqui. Agora tu pensa... Bah, e aí, mozinho? Afinal, vale a pena ou não convocar nesse troço aqui? Esses três em destaque. Sempre observando que os destaque, os em destaque, tem mais chance de sair aqui, ó. Sem destaque é 0,9. Se bem que é 0,01 também, ó. Enfim, já estão baixas aqui as possibilidades. Que qualquer rabo de cavalo tem que estar te agarrando, né? Mas bem fraquinho. Se tu tá juntando as moedinhas, tá juntando gema aqui, ou essas coisinhas de concluir as fases pra fazer, pode esperar o melhor aí. Todos aí razoáveis, puxados pra ruim. Só se tu for o cara que não tem Frida, não tem Nordre, não tem Rei Arthur e tá apavorado. Porque é ruim também, é precário, mas é melhor que nada aí. Até não dá massa. Que ainda força uma barra aí. Que quem sabe aí dá uma... Um incentivo a tá convocando esses heróizinhos floxos aí. Então era isso. As nossas lives vão aí voltar à programação normal somente no ano que vem, felizmente. Saliento novamente, não esqueça de encher a cara o máximo que for possível e arrume bastante confusão. Se for dirigir, beba. Não frequente a igreja. Sexo sem camisinha. Loucura total. Final de ano, pode. As áreas deles, vamos socar-lhe. Vamos dar-lhe pra não tomar-lhe. Porque eu fui! Au! Sou herói ruim. Tá louco?